Sou o credor de uma pessoa que não tem bem nenhum, mas eu fiquei sabendo que o pai ou a mãe desta pessoa faleceu e deixou bens. O que eu posso fazer a respeito? Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe algum comentário que isso ajuda bastante e não pule as propagandas. Mas vamos lá. Resposta é simples. O credor tem legitimidade para abrir o inventário. O credor do falecido e o credor do herdeiro. Então, simples. O seu devedor tem uma herança para receber e ele, seu devedor, não pediu para abrir o inventário? Tranquilo. Não estou dizendo que não é trabalhoso. Estou dizendo que a resposta à segurança jurídica é tranquila. Você, credor, pode reunir a documentação, pedir para abrir o inventário do pai ou da mãe do seu devedor, habilitar o seu crédito, naturalmente, e você, credor, receberá primeiro. O credor recebe antes dos herdeiros do falecido. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.